Ele te trata bem porque ele não te conhece, ele te vê pouco. É. É por isso. No dia que ele te conhecer, ele não vai te tratar bem. Ele vai continuar tratando bem. Porque ele tem isso. Aí ó, chegamos aí. O cara já tá no trono dele ali, moleque. Ah, moleque é doido! E aí, diz aí como é que funciona aí. Toda vez você chama um cara diferente, um maluco doido. É, toda vez vem uns caras muito loucos aí, cara. De vez em quando aí, brota uns caras loucos. E é pra falar só de Airsoft. Pra falar sobre tudo mesmo. Sobre a vida. Sobre a vida. Sobre a vida, troca ideia. Muito doido isso. Aqui é o estúdio do Movimento Airsoft, ó. Ah, dá uma olhada nos meus diretores aí. Claro. Esse aqui é o diretor? É, esse. Essa AG hoje filma, hein. Aí, ó. Ah, moleque. Tem um canal, mano. Tem um canal de tecnologia também, o Tecnube. Ó, que legal, mano. É, o canal dele é maneiro, tá? Tá na descrição aí, tá na descrição. Tá na descrição. É, já chegou. Chegou quase 100k já, mano. E aqui é o que fica na mesa. Esse aí é o auxiliar do auxiliar, entendeu? Tamo aí pra qualquer... Fica só vendo as ondas de áudio se tá... Só dá hack e acabou, filho. Trabalha essa rede. Ó, e aqui, galera, vocês vão ver no podcast essa imagem. Então... Que dia que vai sair esse, será? Então... Será que quando eu soltar esse vídeo já vai ter saído? O Zaga tá indo, né, mano? Esse aqui vai sair, Osago. Pergunta errada. Ó, Osago. Me ajuda aí, cara. Ó, essa pergunta aí... Pô. Esse ano aí, mano. Esse ano sai, né? Sai. Não, sai com um pouco de atraso, mas sai, né? Ah, deixou. O podcast é complicado digitar, mano. Quem tá aqui? Esse ano sai. Aí, gameplay é ruim digitar, né? Não, gameplay é dois dias, filho. O podcast também é esquisito, tá? É, porque é muito tempo, né? Não, é tempo. Tipo assim... É, tempo. Caralho, galera. Isso é grande diferença. Gameplay é dois dias. Vamos parar de bater papo aqui, que o papo vai ser lá no podcast, pô. É isso aí? Porque senão a gente fala coisa aqui que a gente não vai falar no podcast não, né? A gente fala de novo. Esse papo todo, tá aí o link na descrição. E depois a gente vai trocar uns tiros ali. Eu vi que aqui na Braavos tem um stand de tiro. Tem um stand, o stand fica logo aqui, ó. A gente tapou aqui, mas tinha a visão do stand aqui. Ah, daqui? É, aqui tem um vidro, quer ver, ó. Ih, cara. A gente tá com vidro, tá ligado? Ah, saquei, saquei. Você vai lá embaixo, ó. O stand lá embaixo. Ah, então já já a gente vai lá. Ih, hi, hi. Já já a gente vai lá. Então, que é marcado, pô. Apaga de novo aí, velho. Essa cabecita aí da mecânica 6mm. Aí, papinho mais. Quem quiser comprar, bota aqui, ó. Vou botar aí, ó. A mecânica 6mm tá aparecendo aqui. Aí, ó. Galera, vai subir também com a gente pro Rio? Vamos subir, bora. Bora lá. Vamos subir. Vocês vão? Vocês vão também, não. Os caras vieram só pra labuta, né, velho? Só pra ralar. E não, e outra. Marcou 59, chegaram 8, falou que a gente que atrasou. É, marcou 9. Isso é verdade. Eu vou acreditar em vocês. Nunca atrasaram. Você marcou onde? Nós estamos em... Salva Tribor. Salva Tribor. Quantos KM agora pra onde a gente vai? 170 euros. Que é na barra. Não? No recreio. Nós vamos pro recreio? Nós vamos pro recreio ou pra barra? Não, na verdade ele tá pra fregazia. Não, nós vamos almoçar antes, né, caralho? Onde é que nós vamos almoçar? Chimarrão. Chimarrão? Melhor churrasco que é isso. Melhor churrasco que é isso. Da onde? Daqui? Da Nova Frimundo? Da vida. Da vida? Então bora lá. É o que que é lá? Churrasco. Churrasco japonês e massa. Ó, vou voltar já com um pratão de comida na frente, bora. Aí ó, chegamos. O cara vem na churrascaria pra comer sushi, pô. Agora sim, né, velho? Agora sim, né? Ah não, não tá comendo carne, ó. Olha lá. Vem na churrascaria pra comer sushi, mas já já vai começar, moleque. Aí ó, só criança brava. Pra pegar duas horas de estrada, né, velho? Dois mil anos depois. Chegamos no aniversário aqui do D9, ó. Não é Airsoft não, é pelado, é futebol. Rodrigueira tá tipo Neymar. Pronto pra tudo. Aí sim, ó. E essa bomba aí? Pessoal do Bombi Robotics? Essa bomba teve uma extensão dela, né? Porque a bomba da gente é até aqui, né? É. Aí ela teve essa parte aqui, ó. Nossa, a quimera. Essa aqui a gente vai rodar no Motorhome com essa bomba aí, ó. Vamos rodar nos jogos que a gente for fazer durante a estrada, nós vamos usar ela. Já aprendeu a mexer, né? Não, vou ter que fazer um curso. Tem que fazer um curso. Tem um curso. Três meses. Três meses de curso intensivo pra você saber usar tudo que ela faz, né? Mais ou menos isso. Tá muito foda. Aí corte de fio, ó. Corte de fio. Aí essas pecinhas puxa também. Essa peça sai? Sai, puxa aí. Aí. Tem o nível de movimento. Cara, tem muita coisa. É, ela... Inclinação, tem... É, e nesse esquema aí ela capta o movimento, né? Aquela é o movimento fixo. Sim. Agora ela já pega o movimento que ela tá na hora que ela é arrumada. Aquela, por exemplo... Ah, e se ela saiu do quadrante que ela tava, ela já... A nossa não pode nem ficar inclinada, né? Não. Um pouquinho... É... É como se ela sente que ela tá sendo movida, entendeu? Então, quando a gente coloca a nossa, por exemplo, se ela ficar um pouquinho assim, ela acha que ela já tá sendo... Já tá sendo... Mudando de lugar e já apita. Ela é muito sensível. Ela tá um caralho. Mas aí na hora ela explode, não. Ela só dá um apito e é um aviso. Ela toca... Ela toca uma sirene... Bota de volta. Bota de volta e sai correndo. É, ela toca uma sirene diferente se você insistir no movimento. Diferente do colete. O colete, o que ele faz? Quanto mais tempo ele ficar inclinado, mais rápido ele vai... Colete? É, um coletinho. Meu Deus, que é o Homem Bomba. Ah, é um colete do Homem Bomba. É. E aí no Rodrigo. Imagina o Rodrigo. Aí deixa eu te mostrar. Queria comprar uma camisa da Argentina. Mas o dinheiro não deu. Faltou o símbolo aqui da Argentina. Mas... Mas na hora da compra... Mas na hora da compra... O cara vendeu pra ele... Olha pra cá, olha pra cá. O cara vendeu pra ele o seguinte. Você não tá levando uma da Argentina completa. Mas ela é meio argentina. Meio Uruguai. Ó. É só imaginar que tá escrito aí que tá. Que é verdade. Na frente é do Messi. Atrás é do... E eu senti que... O Fernando tá feliz hoje. Olha lá. Olha o sorriso de canto de boca dele. Hoje ele tá animado. Hoje ele tá feliz. Uhul! Aniversário da divisão 9. É, eu tava até você chegando. E ele... E ele tá... Exalando... Felicidade. Mas pro Manada... Aí tem alegria. O cara tirou... Manada. Mas eu já esqueci isso. Manada. D9. Olha o sofrimento do cara. O cara tá com a camisa da Argentina e um boné do Botafogo. Caralho. Caralho. Aí, aí, aí. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é mais. É difícil. Como é que você aguenta, mano? Não dá pra rir. Aí depois pergunta... Você escreveu do Cruzeiro. Eu mandei mensagem pra ele também. Não, eu nem respondi. Porque, porra, perder pro Fluminense é foda. É, você veio direto pro futebol, Rodrigo. E aí? Você veio direto pro futebol, Rodrigo. Manada RJ, tá arrombado. Ele te trata bem porque ele não te conhece. Ele te vê pouco. É. É por isso. No dia que ele te conhecer, ele não vai te tratar bem. Vai continuar tratando bem. Porque ele tem certeza de estilo. E, ó. Também tem aqui... Meu chaveirinho, velho. Aí, ó. O Luquita tá todo feliz porque ele descobriu que ele é maior que eu. Não, eu cheguei aqui e o pessoal falou. O Tavares é maior que o Luquita. Eu falei, nem fudendo que o Tavares eu conheço. Já foi lá em casa. Ó, eu tenho 1,66. E eu tenho 1,69. Aí. Três centímetros. Dependendo do tênis, eu consigo chegar... Até o irmão mais novo do Tavares já é maior, pô. Aí é foda. Aí. Não, não. Aí não. Deixa eu filmar você aí. Dá licença, filma aí. Aí. Que isso? O Pet da Federal aqui, mano. Não. Show errado, otário. Da última operação, o garimpo. Ó. Tá. Ó o Petzão aí, galera. Ele amanhã, Luquita, vai tá comigo que eu vou tá jogando lá amanhã. Um dos melhores campos via soft aqui do Rio de Janeiro. Pra fazer jogo lá tem que ter um certo conhecimento porque é uma área militar. É uma área militar. É uma área militar. Onde nós estamos agora, Siloca? Estamos no centro de formação e aperfeiçoamento de praças do Cefap e da Polícia Militar, irmão. Que isso? O melhor game do Rio. Que isso? Foi duas horas pra ele decorar isso aí, ó. Ó. E não é qualquer um que joga aqui não, irmão. Aqui, ó. Ih. Caralho. Você vai jogar com as duas? Não. Nem lascana. Deu o Mirim. Deu o Mirim. Não, a primeira vez, velho. O capo é massa. O capo é doido. Pessoal, vocês estão vendo? Essa área aqui é uma área de treinamento da PM do Rio de Janeiro. O Bop treina aqui também, né? De vez em quando. Mas aqui é a formação básica dele. Se eu não me engano, a formação pra PM é aqui. Então a área de tiro, parte de treinamento é toda feita aqui, galera. E tipo assim, aqui é só um pedaço pra lá, cara. É porque você nunca conseguiu filmar a entrada. A gente começou o vídeo agora, a galera vai ver ainda. Aí você passa por dentro de um túnel cabuloso, irmão. Que é tipo um container. Isso ali é maneiro. Aí você sai no outro lado do quartel que é gigante, cara. Atrasado, Lucas. Atrasado. Ô, galera. Rio de Janeiro é uma loucura, velho. Pô, tá atrasado de novo, velho. De novo, velho. De novo. Não, mas eu vou fazer a cronagem agora nessa criança ali. Onde é que tá sendo a cronagem? Eu trouxe colete pra tu usar. Tá lá no carro. Vou pegar lá. Vou pegar lá agora. Ó, galera. O loadout hoje vai ser diferenciado, ó. Eu não tô acostumado a jogar com essa camuflagem. É um loadout que eu uso aí secundário. Quase nem uso, na verdade. Seja bem-vindo ao jogo no Rio de Janeiro. É o seu segundo jogo no Rio de Janeiro. Segundo jogo. Não, terceiro jogo. É, no Rio, Rio mesmo é o... Quarto jogo. Quinto jogo. Não, terceiro jogo no Rio de Janeiro. Segundo jogo. Quarto jogo. Quinto jogo. Não sei. Rio, Rio é o segundo. Eu joguei aquele do Raul. Não, nada a ver, irmão. É, terceiro então. Ah, então terceiro. Terceiro jogo. Não, terceiro jogo. Seja bem-vindo ao Cefap. O que a gente espera desse jogo aí? Vai ter muita treta? Pão vai quebrar lá, filho. Vai ter treta? Pão vai quebrar. Eu vim pra tretar. Pão vai quebrar. Então bora. Vai ver a favela lá. O bicho vai pegar lá. Entramos. Vai ver a favela lá. Vai ver a favela lá. Aqui, ó. Vai a casa, vai a casa. Vai a casa. Vai a casa. Tranquilo. Tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.